E ninguém pode imaginar quão importante é o dia aqui da Bata, que é docente e quão emocionante não está sentindo no mês. Ayer tomou lugar a cerimônia especial na qual a develar a bórdia que está anunciando, por fim, a renovação e a ampliação do Colégio San Antonio na Santa Cruz. De uma maneira simbólica, hoje há um docente padelante junto com o ministro de ensinança a develar a bórdia que está anunciando o projeto. E na tarde vai começar, então vai ter um reto para ter um turno atrás da lomba. A lomba, basicamente, tem um plano para ter um reto para mudar a escola e para abrir a escola, depois de vacanhas na luna de abril, outro ano, que não está aqui, não vai ter um problema para a escola, de maneira mais explica no começo do evento, que, por fim, trabalha a escola fisicamente, também quadra com o espírito da escola aqui. A escola que, apesar de todas as situações e circunstâncias, não é grande renovação e mudança e que não está ubicada em um caminho temporário, mas seguro que não vai demonstrar que não tem um espírito forte da escola e que não se unha mais com o time e de alunos também. E assim, a sala, eu vou ter um clave. A funda Colegio San Antônio na época de 19.59 do desistro Sicília e, recién, a celebrar 55 anos de existência. É trabalho de construção de demanda de baú e handel mascapei Aruba NV Bojama e subcontratista da CHS Technical Contracting and Trading Company NV. Baú direcção de Dewey Afdeling-Eitvour. Da primeira coisa que tem que trabalhar aqui na entrega completa para o ano de 2016. Me está querendo que, mirando isso aqui fora da perspectiva de renovação, me está querendo que nós também ganhe algo que nós não esperamos. Tem sentido positivo. Uma escola nova, renovada, um ambiente de educação tremendo, e de maneira que nós para o Acre, o mapa, a Ancaba, nós temos que reparar que a infraestrutura, para o que se trata, o Colegio San Antônio está mais bom mesmo em cada um outro. Por motivos também, me quero agradecer, Dewey, para o empenho com o Nangahasi, para cambiar algum plano, que inicialmente estava até outro, então, saque a Rasi também, que vou estar sentindo mais cómodo de infraestrutura aqui. A infraestrutura, para o que se trata, o Colegio San Antônio está magnificamente em cada um outro. A renovação e a adaptação de saque, está quadrado com o espírito de escola, de qual o que quer lograr no futuro, é a inspiração e o cambio, na coloque a treza de ensinança, está a reflethar, de edificio, que agora, a comissão em plena construção. Por fim, Santa Cruz está na insumável, completamente reconstruí-la, que é a imponência aqui, mas grande, sobre Santa Cruz, um barrio, basta grande, nós temos quatro escolas básicas, católicas, dentro do barrio aqui, e eu espero que nós não possamos ubicar, e muito bem do barrio, por motivos que a escola não está a carregar ali. Espero que agora nós estamos construindo o bairro, e muito obrigado a fazer o barrio mesmo para visitar a escola. E todos nós temos sempre a experiência com o edificio está a carregar, e a renovação, e a muito obrigado também, mais motivação para a escola não, para aportar a ensino e a desenvolvimento em geral. Colegio San Antônio está traga entre outros, e o sistema de Lerlens Volkskissim, onde os alunos não têm acesso, e o maior não pode seguir adelante, e também a atividade de cada alunos. Colegio San Antônio está onde promenam, para introducir esse sistema aqui. Amém, está Patrick Pascal, para a TVI, Canal 15. Está bom para resaltar que no início, alaga uma companhia privada a desenhar o projeto, mas sai de R$ 1 milhão de florim. Para reduzir o gasto, o uso do DIY para pintar de novo, e assim, abaixar o projeto de R$ 1 milhão, para R$ 6.5 milhão de florim. A diferença está com o desenho novo, está entre a arquitetura do DIY e a docenta do school, um combinação perfecta.